Fala galera, beleza? Adriano Silva, Brothers Garage de São José dos Campos A gente tá um tempo aí sem gravar alguns vídeos Mas agora estamos voltando com toda a força aí no canal O pessoal tem pedido bastante dica aí pra gente de caixa de direção De alguns modelos aí de caixa específica O pessoal tá deixando nos comentários aí Então hoje eu vou trazer pra vocês aí um assunto bem polêmico Que são as direções, as caixas de direção da linha Volkswagen Que é Polo Fox Gol G5, né? Saveiro, que eles compartilham praticamente a mesma caixa de direção Tem uma pequena diferença que eu vou mostrar pra vocês também no vídeo E um assunto também, né? A gente vai fazer depois um vídeo específico só pra isso Mas tá aí, ó, retentor Muita gente fala, pô, Adriano, a direção hidráulica do meu carro tá vazando Trocar o retentor, será que resolve, galera? A gente vai descobrir isso daí nesse vídeo Nessa caixa aqui em específico Se trocar o retentor realmente vai resolver o problema, tá? Nesse vídeo a gente vai estar fazendo desmontagem dessa caixa Queria mostrar pra vocês aqui já a diferença que eu falei Essa daqui ela equipa a linha Polo e Fox E essa aqui, a linha do G5, G6 em geral aí E alguns Volkswagen Fox também, tá? É uma caixa original, tá? Acredito que vocês estão conseguindo ver aí O logo da Volkswagen Tem uma numeração aqui O fabricante dela é a GTEC de coio, tá? Se vocês olharem na carcaça aqui, ó Tanto dessa caixa quanto dessa outra caixa aqui também Tá aqui, ó, GTEC de coio, tá? Que é o fabricante que fornece pra Volkswagen aí Essa peça Mas vamos lá pra diferença em si Fisicamente falando a caixa A única diferença é isso aqui, ó É isso aqui Na linha do Gol, né? Do Gol, da Saveiro, do Voyage E alguns Fox Eu acredito que de 2010 em diante, tá? Acho que algum 2009 também pega essa caixa aqui Então a diferença é basicamente o encaixe da coluna A gente costuma dizer que essa aqui é uma coluna chavetada E essa daqui é uma coluna estriada Se você pegar Polo em geral Vai ser esse tipo de coluna aqui, tá, galera? A única coisa que muda é o encaixe O restante internamente a caixa é igual Então a gente não vai estar desmontando as duas Não tem necessidade Eu vou estar desmontando hoje essa daqui que é do Polo, tá? A gente vai fazendo passo a passo aí Pra vocês estarem conhecendo aí essa caixa E saber se trocar o retentor, né? Que todo mundo fala Vai resolver o problema no caso dessa caixa específica aqui Eu só consigo saber se trocar kit de vedação vai resolver O defeito desmontando a caixa, tá, pessoal? Então vou estar tirando essa daqui, ó E vamos partir aí pra desmontagem, tá? Propriamente dita aí A caixa ela tá relativamente limpa, tá? Pelo jeito é uma caixa que foi mexida há não muito tempo Segundo o cliente que deixou ela aqui com a gente Então a gente não viu necessidade em estar fazendo aquela lavagem Aquela limpeza toda que a gente faz nela antes da desmontagem, tá? Então eu vou começar a desmontar Antes pra eu pôr na morsa aqui Vou estar tirando os caninhos aqui, tá? Vai ser o primeiro passo que a gente vai estar fazendo aí Uma coisa simples, rápida Somente pra ela caber Aqui na nossa morsa aqui, ó Chapinha Vamos estar tirando aí, ó Os tubinhos Mostrar pra vocês no passo a passo aí Como não é muito difícil a desmontagem dessa caixa, tá? Então galera, vamos prender ela aqui, ó A nossa morsa aí Tá? Então vamos começar aí Removendo as coifas Nesse caso aqui era por onde Se percebia o vazamento de óleo, tá? Se você passar a mão embaixo dessa coifa Que ela tá bem úmida lá Era por onde se percebia aí, no caso O vazamento de óleo Então vamos estar tirando essas coifas aí Vamos estar tirando a coifa aí Pode ser até que tenha óleo já aí, viu pessoal? Dentro da coifa Que geralmente Geralmente quando ele começa a vazar Ele demonstra mais o vazamento A partir do momento que a gente tira, né? A coifa, ela começa a vazar Começa a encher a coifa aqui Então às vezes a coifa, ela tá bem vedada E aí a pessoa não percebe Pingar, né? Fluído a princípio na garagem Mas aí depois quando Quando ela sobrecarrega de óleo aqui Ela começa a vazar E uma outra situação Que eu queria colocar pra vocês Vou fazer um vídeo específico, né? Porque o assunto hoje É o danado do retentor Lá, né? Mais uma vez Vou mostrar mais um pra vocês aí Esse aqui é a linha Fiat Tá? Esse aqui é a linha Chevrolet Cada um tem seu apoio Mas são todos parecidos O assunto é o retentor Vou estar fazendo depois Um vídeo específico Pra mostrar retentor Por que que vaza E por que que a gente não consegue saber Tá? É o lado Que tá vazando Tem gente que chega aqui e fala Adriano, tá vazando do lado esquerdo Ou tá vazando do lado direito Pode ser que não seja bem assim Quando eu remover a cremaleira dessa caixa Eu vou mostrar pra vocês Porque não tem Como Não é possível definir o vazamento Apenas Pelo lado visual Ah, esquerdo, direito e tal Não Você só consegue definir o vazamento Depois que você desmonta a caixa de direção inteira Tá? Então vamos lá Vamos continuar aí Pra não perder muito tempo Aí ó Tá saindo a coifinha aí Tá? Já vi aí que um dos indícios do vazamento O que que pode ser Tá? A gente vai falar sobre isso daí bem rapidinho Desse lado aqui ela ainda conta com uma abraçadeira original Tá? Aí A gente vai tá tirando aí ó Um pouco de briga aí Tá? Aí Então tá tirando a massa Beleza pessoal? Então a caixa tá aqui ó Nesse momento Sem as As coifas Deixa eu pegar um paninho aqui Tá sem as coifas Né? Sem os tubinhos E aqui ó Já dá pra ver Vou tentar mostrar bem de perto pra vocês aí ó Que ela Ela tá com indício de corrosão aí Tá? Vocês vão ver aí ó Eu vou tá virando aqui ó A cremalheira aí ó Acho que vai dar pra vocês verem legal aí ó Que ela tá com um indício de corrosão aqui Tá? No eixo aí ó Vou limpar aí pra vocês verem ó Olha lá Então Tentar trabalhar o mínimo de sujeira possível Né? Pronto Vou tá fazendo alguns movimentos nela aí Pra tá Tirando esse óleo aí De dentro da caixa Beleza? Mais ou menos isso daí Pessoal Agora vamos lá Pra um ponto Importantíssimo Muito importante mesmo Tá? Muito Importante Mesmo Primeira coisa que a gente vai fazer Tirou as coifas Né? Até poderia tá removendo aqui os braços axiais É pra tá fazendo isso Mas eu vou fazer antes de remover O Os braços axiais Tá? É O que que a gente vai fazer aqui? Uma coisa muito importante A gente vai medir isso aqui ó Por que que a gente vai medir isso daqui? Lá no carro Lá no veículo Principalmente os modelos que tem o airbag O que que acontece? A caixa de direção Ela tem um centro Né? No outro vídeo aí Quem não assistiu Pode assistir aí o vídeo da Saveiro Eu expliquei isso daí Eu medi Até teve um pessoal que Que questionou Mas por que que você não dividiu o meio? Por que que você não colocou Sei lá É Cada um faz de uma maneira Tá gente? Isso aqui pode ser feito como? Isso daqui de repente A pessoa ela pode chegar aqui ó E virar Isso daqui tudo É Pra cá Né? Eu vou virar o contrário aqui ó Vamos lá A pessoa pode tá virando isso daqui tudo Pra cá Pra esse lado aqui E falar Pô Adriano Eu posso marcar assim Pode Você pode nivelar aqui ó O braço aqui ó Cremaleiro Fim de curso Vim aqui Fazer um risquinho aqui Né? Porque esse eixo Ele é estreado Mas eu vou virar aqui pra vocês verem ó Ele é estreado Mas ele tem uma passagem de parafuso aqui Então o que acontece Eu coloquei lá Eu alinhei lá O que que eu preciso? Na hora que eu montar essa caixa de direção novamente no veículo Eu preciso garantir que isso aqui que eu marquei Case com a marca que eu fiz aqui ó Eu preciso fazer uma marca aqui Porque senão isso daí vai dar diferença nas voltas da cinta do airbag lá E vai apasionar o rompimento da cinta lá Tá? Como que eu trabalho pessoal? Como eu trabalho? Eu costumo dividir isso aqui no meio Tá? E faço uma marcação Vou fazer isso agora pra vocês verem como que eu faço Na montagem eu preciso colocar na mesma posição Que a oficina parceira mandou a caixa pra nós Tá? Então vou tá fazendo isso daí agora Olha lá Vamos lá Ó Pra eu ter uma base aqui 52 52 52 e meio 52 e meio Tá bom galera? Então aqui ó O que que eu fiz? Dividi 52 milímetros e meio Pra cá 52 e meio pra cá Tem carro desse aqui que vai dar 49 Tem carro que vai dar 51 O importante é o que? Tá aqui ó 52 e meio 52 e meio Do lado de cá 52 e meio Então ó lá Vou mostrar pra vocês agora aqui desse lado Aqui ó Como que eu faço? Aqui é onde passa o parafuso Tá? No chavetado também tem aquele quadradinho Mas tem um único ponto de parafuso aqui ó Tem um único pontinho de parafuso aqui Tá? Eu vou pegar aqui um Um poçãozinho Né? Vou fazer uma marquinha aí pra vocês verem Aí ó Vou pegar aqui ó Bem na retinha Direitinho do parafuso aqui ó Eu vou vir aqui na caixa aqui ó Ó Vou aproximar aqui pra vocês verem ó Olha lá Eu fiz uma marquinha discreta Sem estragar Sem nada Não tem necessidade Então eu sei que quando essa caixa for É... Ser remontada Quando tiver a medida aqui igual dos dois lados Esse eixo obrigatoriamente Obrigatoriamente ele tem que estar aqui Alinhado com isso daqui Tá? Se eu chegar aqui e montar isso daqui virado pra lá O que que vai acontecer? O volante do carro vai ficar de cabeça pra baixo Então corre o risco de Na tentativa ali de sacar, de mudar Danifique alguma coisa no carro E a gente tá aqui pra reparar a caixa de direção A gente não tá aqui pra mexer com coluna Com volante Sacar volante Nada disso Quando é feito o reparo aqui na nossa oficina A gente divide bonitinho E entrega pro cliente Da mesma forma Ou se o carro Foi desmontado na nossa oficina Ele volta a caixa lá pra fora Que eu tava instalando no carro Na mesma medida Que ele saiu aqui Depois vai pra geometria Corrigir alinhamento e tal Mas a princípio isso aqui é um ponto importantíssimo Você jamais pode esquecer De tá marcando isso aqui antes Senão você vai ter graves problemas aí Beleza pessoal? Então isso aqui é um ponto bem importante Antes de começar Marcar Sempre marcar Voltar Um ótimo Olha Veja bem Um ótimo montador Aliás um bom montador Ele é um ótimo desmontador Quando o cara desmonta Tudo legalzinho Ele é um ótimo desmontador Ele passa a ser um ótimo montador Depois Pessoal beleza? Então Caixa dividida Vamos partir pra desmontagem Propriamente dita aí Então vamos lá Vamos começar pelos braços axiais Vou tá tirando o braço axial É uma recomendação O pessoal gosta aí Tem falado com a gente Fico muito feliz por isso Da gente dar várias dicas Durante o vídeo Vou dar uma dica agora Isso daqui ó Quando for trocar Braço axial na oficina Tá? O carro lá tá com folga É só braço axial Gente Eu recomendo Faço assim na minha oficina Até hoje deu muito certo A gente faz o que? Lá no carro Isso aqui por exemplo É o volante Então você vai trocar Esse braço axial O que a gente recomenda aqui ó Trazer esse braço O braço mais próximo Possível Da carcaça da caixa Assim você vai diminuir O braço de alavanca Pra forçar isso aqui Isso aqui é colocado Com uma certa pressão A gente usa uma ferramenta Até peguei a ferramenta aqui ó A ferramenta que usa Pra trocar lá no carro Tá? A gente tem essa ferramenta aqui E a gente tem um outro modelo de ferramenta Que eu vou mostrar pra vocês aqui Que é o que a nossa sala a gente usa Tá? Ferramenta aí ó Até vou mostrar pra vocês aí Quem quiser ó Tá? O código dela já vem Olha lá 105001 Ela tem uns roletes aqui Você insere isso daqui lá no carro Tá? Ela vai indo aqui Ela trava Tá? Ela faz um travamento aqui E remove Tem um adaptador de meia aqui atrás Tá? Então a gente tem essa opção Pra usar lá no carro Mas o pulo do gato é isso aqui Se for soltar desse lado Deixa ela próxima aqui A gente vai soltar Esse daqui Acredito que não esteja muito pesado Né? Eu vou soltar aqui com essa ferramenta Né? Também é uma que a gente utiliza lá no carro Né? Olha lá Aí beleza pessoal? Então Já soltou Tá? Olha lá Barra esquerda já foi Tá? Barrinha esquerda Vamos partir pra barra direita Aí vou fazer lá o que eu falei pra vocês Tá? Olha lá Barra esquerda bem encostadinha aí Tá vendo? Olha lá Vamos soltar a barra esquerda Aí eu costumo Calçar isso daqui Né? Já vou dizer o porquê pra vocês Tá? Que eu costumo soltar assim Tudo tem um porquê Tá? Ó Tô apoiando aqui Pra fazer uma contra-alavanca aqui Pra soltar Quando esse braço Ele tá todo distendido Você consegue forçar Você consegue forçar Mais a cremalheira Em cima das vedações Então o que que acontece As vezes aqui na oficina Aparece carro que foi trocado Barra axial Recentemente Tá? Foi trocado Braço axial Ou barra axial Recentemente em alguma oficina E o carro passou a vazar Porque o mecânico alavancou Aqui essa cremalheira Forçou isso daqui Demais Né? O retentor já não devia estar Em boas condições Claro né? Porque é uma coisa nova Não vai acontecer isso Ele aguenta Tá? Esse tipo de esforço Afinal de contas A roda do carro Tá passando em obstáculo Aqui todo o tempo Batendo Mas pra estar preservando Aí né? A gente recolhe ele todo Aí E aí é sem dor de cabeça Tá? Isso a gente faz no carro Um outro princípio Seria isso daqui ó Aqui é uma porca de ajuste É uma porca de regulagem De pressão Né? Pra estar tirando folga Entre a cremalheira e o pinhão Quando você alavanca Você torce essa cremalheira aqui ó Você torce ela de alguma forma O que que acontece? Né? Você torce ó Queria mostrar pra vocês aqui ó Bem próximo aqui ó Vamos ver se vocês conseguem ver Esse movimento aqui ó Da cremalheira ó Tá dando pra ver no vídeo legal aí ó Olha lá O movimento da cremalheira Então isso daqui é A cremalheira forçando Esse conjunto de mola Quando você vai soltar o braço Você pressiona isso daqui Se isso aqui do carro Não tiver legal Você pode estar danificando Essa peça aqui também Tá? Beleza pessoal? Então expliquei aí O motivo pelo qual a gente solta Aqui tá no carro É legal fazer isso É jóia fazer isso daí A gente evita esforços Né? Na cremalheira Então eu mostrei aqui Com a chave forçando Você imagina aqui Que isso aqui recolhido Você tem menos espaço Pra fazer o braço de alavanca Todo mundo sabe aí Que alongador Multiplica a força né? Então beleza pessoal Já tá marcado Já tá removido os braços A gente já pode aí Começar A desmontar O corpo da caixa Tá? Vou pegar aqui Então vou soltar primeiro aqui Essa porca de regulagem Que é pra aliviar Essa pressão Tá? Do eixo pra Pra cremalheira aí Vamos lá Aqui é uma 18 17 não vai entrar É uma 18 Então vou tá aliviando aqui ó Nesse caso aqui pessoal Vamos lá Outra dica muito importante aí Vou mostrar pra vocês Vou tirar a porca aí Vou mostrar pra vocês Bem de pertinho aí Outra dica muito importante aqui ó Isso aqui na fábrica Quando é feito Eles amassam Essa porca tá? Eles amassam Pra evitar que essa porca gire Conforme o uso do carro E perca-se essa regulagem E gere uma folga na caixa Então eles amassam isso aqui Né? Pra isso daqui não 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 rodar E acaba às vezes Amassando a própria rosca aqui ó Eu vou tentar virar um pouquinho mais aqui ó Olha lá Acaba amassando A própria rosca Também Então em alguns casos Ao invés de vocês Estarem Já soltando direto Sentiu que essa porca pesou Porque a rosca dela é bem fininha ó Tá vendo? Sentiu que essa porca pesou? O que que vocês fazem? Solta o mínimo Dela Aí a gente remove Essa parte de cima Aí a gente tira Essa parte de cima Pra aliviar o peso Aí a gente Rosqueia isso Pra frente Aí a gente Quebra esse 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 amassado Aqui A gente corrige esse amassado Pra remover a porca Porque senão você corre o risco De estragar A rosca da porca E a rosca da caixa Essa porca não vem no kit Tá? Isso Se caso ocorrer de estragar Tem que comprar separado Beleza pessoal? Então ó Vai a porca Vai uma mola Ó Essa caixa já começou Com uma outra situação aqui ó Então a gente tá lá atrás Naquela conversa De trocar o detetor Será que resolve? Só que eu já Identifiquei nessa caixa Mais dois problemas Um problema foi a corrosão aqui Que a gente vai mostrar E o outro problema É que a mola aqui Tá quebrada ó Tá vendo ó Vou colocá-la aqui Pra vocês verem ó Numa planície mais clarinha aí ó A gente tem aqui Essa porca Olha lá a mola A mola tá quebrada Vou tirar aqui a outra parte De dentro da outra Se eu conseguir tirar Né Então essa caixa aqui É uma caixa que ela pegou Né Provavelmente água Tá Entrou água nela aí Olha lá A mola quebrou no meio Tá vendo? Isso aqui é uma mola só Tá gente? Isso aqui é uma mola só Essa porca pressiona Essa mola Contra esse cara aqui ó Aí pessoal Então Basicamente é o que? Essa peça Através dessa porca Que pressiona Essa mola Pressiona essa peça E ela pressiona E ela pressiona A cremalheira Contra o eixo Queria mostrar pra vocês De novo a rosca aqui ó Bem próximo aqui ó Que é onde o pessoal Amassa lá Que eu falei A gente deu uma limpadinha aqui Só pra vocês verem ó Então isso aqui pesou Pra remover Não força tá Que vai acabar estragando Puxa ela o mínimo possível Desmonta esse componente Que nós vamos desmontar agora Tá? Isso aí pra preservar A peça aí de vocês aí ó Né? Então vamos lá Vou desmontar aqui agora A gente chama de cabeça Aqui na oficina tá? Cabeça da caixa A gente fala que essa caixa Aqui ela tem uma cabeça Separada Olha lá Vamos tirar aqui Tá? Uma balançadinha Olha lá Vamos tirar aqui Belezinha Dois parafusos apenas Tá? Uma coisa assim Vamos dizer Até que simples Então a gente vai ter aqui O conjunto do corpo de válvula Que a gente fala né? Olha lá Beleza pessoal? Então Pinhão né? Esse aqui é a cremalheira Né? Então lá tem aquela situação Que eu falei pra vocês Ali da regulagem Depois eu vou fazer na bancada Ali vocês vão entender Vou deixá-la aqui por enquanto Que essa parte aqui Ela vai ser necessária Uma outra desmontagem Separado dela aí Tá bom? Então agora O que a gente vai fazer? A gente desmontou lá Tirou a regulagem Pra liberar aquela peça Pra ela poder sair E agora a gente vai partir Pra remover a cremalheira Aqui de dentro E aí a gente tá chegando Aí na parte dos retentores Que é o assunto aí Principal Só que ali a gente já viu Que nessa caixa aqui A gente tem um probleminha De cremalheira A gente tem um problema Da mola lá Que tá estourada Então isso simboliza pra mim Que esse carro pegou uma enchente Enfim Infiltrou a água aqui E ocasionando corrosão Ou ferrugem Né? Oxidação Enfim A palavra que vocês quiserem usar aí Então agora é o seguinte Pra eu tirar isso daqui Daqui de dentro Eu preciso tirar primeiro Essa bucha que tem aqui Então eu vou tá descendo A cremalheira aí Ó Vou ver se eu mostro Pra algum Vou passar um paninho Primeiro aí Aí eu vou mostrar pra vocês aí Direitinho Tá? Ó lá Vou limpar aqui ó Ó Que a gente teve indício De corrosão Já tá bem na cara aqui ó Na própria carcaça Da caixa aqui ó Já tem um puta enferrujado Aí que vocês estão vendo aí Aí ali O que que é ali? Basicamente é uma travinha Tá? É uma travinha Um anelzinho trava Simplesinho de tudo Que segura nesse caso aqui Desse carro No final Depois na montagem Vou dar uma dica pra vocês Sobre esses anéis trava Pra você não ter a dor de cabeça E a infelicidade De um anel desse escapar Depois que você monta a caixa Como que a gente faz aqui? Tá? Porque a gente já teve esse problema Né? De montar E no teste Né? Teste de bancada ainda Esse anel ele saiu Então a gente vai dar uma dica aqui Com relação a esse anel Pra você não ter dor de cabeça Tá? É o reparo original E a gente teve problema com anel Né? Vou mostrar pra vocês aqui também Como que a gente remove a maioria desses anéis Por exemplo Tem esse kitzinho de ferramenta aqui Ó Ó Ele tem várias pontinhas Tá vendo? Várias pontinhas Ó De vários tipos Isso aqui ajuda bastante a gente na oficina Isso aqui você encontra em qualquer casa de ferragem Tá? Eu gosto mais mesmo desse outro modelo aqui Tá? Eles são do mesmo fabricante aí Né? Então eu gosto mais desse modelo Que a gente basicamente vai pegar essa pontinha aí Pra cutucar lá Achar a beiradinha da mola lá E cutucar o negocinho lá Até eu conseguir levantar ela Tá? Às vezes vai dar um pouquinho de trabalho, pessoal Então Aqui, ó Mas não é bicho de ser de cabeça não Ó Vamos ver se vocês conseguem ver aí Ó Bem na parte de cima aqui, ó O anelzinho tá um pouquinho erguido lá Ó Vamos ver se vocês conseguem ver lá Ó Tá vendo? Começou a erguer o anelzinho lá E eu vou pegar uma outra chavinha Pra me auxiliar aí, ó Vou tentar pegar de perto lá Pra vocês verem lá O momento exato aí Da remoção aí Olha lá Tá vendo, galera? Olha lá Ó Olha lá o anelzinho aí, ó Travinha Ó Uma trava aí É uma coisa até, vamos dizer, que simples Tá? Vai lá pra caixinha também Então vamos concluir logo essa Essa parte de baixo Essa desmontagem Eu vou virar só esses bicos pra baixo Que se tiver algum resíduo de óleo Vai espirrar na gente aí Então vamos lá A gente vai empurrar a cremaleira Toda pra lá Olha lá É, pessoal A cremaleira realmente, ó Bem feia mesmo, tá? Vamos lá Olha só a situação dessa cremaleira aí, ó Então já vou começar aí Adiantando pra vocês que Trocar o retentor, entendeu? É Né? Quem for mecânico aí De repente fala pro cliente Olha, você tem que levar numa casa Que mexe com direção hidráulica Numa oficina Que o rapaz vai trocar o retentor pra você Ou vai trocar o reparo Da caixa de direção pra você E vai resolver Né? Então aí pra gente não Não ter problema aí Da gente tá falando as vezes Coisa pro cliente E não ser bem isso Né? E pra você também Que é cliente Que acompanha nossos vídeos aí E tal É legal você Prestar atenção Entender Que nesse caso aqui Por exemplo Algumas oficinas já condenariam Essa caixa aqui Só por esse problema aqui E já trocaria, né? Colocaria uma caixa de direção nova Mas aqui a gente tá aí Pra trocar novo Mas a gente tá aí Pra consertar Pra mostrar que é possível Pra mostrar que tem solução E a gente vai resolver isso daqui, tá? Então eu vou puxar aqui, ó Olha lá Com a própria Com a própria cremalheira aqui, ó Eu empurrei essa bucha pra trás Tá? Empurrei ela pra trás Batendo nela aqui, ó E saquei a bucha Própria cremalheira, tá? Então o que acontece? Vamos lá Aqui A gente já vai ter o primeiro Retentor aí Que é o assunto, né? A gente tem uma Um anel de vedação Um origem externo, né? Externo da bucha Interno da caixa E aí a gente tem uma bucha aqui, ó Vou tirar aqui O que fica mais fácil pra vocês verem A gente tem uma bucha aqui Que é onde Desliza a cremalheira, tá? Esse carro aqui Provavelmente ele ficou parado Tem até o desenho da bucha aqui, ó Incrível Vocês poderem tá vendo aí, ó Tá vendo? Vamos ver Pegar uma posição, ó Tem o desenho da bucha lá O mesmo desenho da bucha Ficou ali Que esse carro ficou parado Às vezes num leilão Num desmanche Alguma coisa assim E aqui a gente tem um retentor aqui, ó Certo? A gente tem um retentor aí Que é o assunto aí Que todo mundo fala Ah, tem que trocar o retentor Então vamos lá, pessoal Será que se a gente trocar Só esse retentor Ele vai garantir uma vedação em cima Bom, buchinha aí Esclarecida a dúvida da bucha Vai pra caixinha Vai pra sucata depois, tá? Isso aí eu já adianto pra vocês Mas a gente vai limpar tudo aquilo ali Pra mostrar pra vocês Tudo limpo, tá? Que aí fica mais fácil a visualização No vídeo da montagem Já tô dando uma limpadinha na cremalheira E vou terminar de puxar Então Temos o retentor aqui Né? Vamos lá Deixa eu virar Acho que ficou mais fácil Vamos lá, pessoal Pra gente continuar no raciocínio Isso aqui trabalha lá dentro Levando o óleo De um tubo pro outro De um tubo pro outro Você inverte o volante O óleo Circula aqui Então isso aqui trabalha assim Você vira o volante Então a gente tem um retentor aqui Que está lá na bucha E a gente tem um outro aqui Então Essa parte preta Nessa caixa Basicamente Ela fica com óleo Essa parte Não pode ter óleo Ela trabalha só com graxa E aonde que tá A outra parte do óleo A outra parte do óleo Tá aqui, galera Vamos voltar aqui Então Como que o óleo Sai daqui desse corpo Olha lá Tá vendo? Tá tudo vedado aqui A gente vai desmontar essa parte Como que o óleo Sai desse corpo E vai pra aquele corpo Através dos tubinhos Que a gente tirou lá No começo do vídeo Então o óleo Ele vem Pela mangueira de pressão Lá quando a bomba gera Entra aqui Pressuriza aqui Você escolhe o lado Ele manda pra lá Te ajuda a fazer o trabalho Retorna Sai aqui E daqui Ele vai lá Pro reservatório de novo E se completa o ciclo Vou fazer também Um vídeo depois De um sistema montado Aqui na bancada Com a caixa Com as mangueiras Tudo direitinho A gente vai fazer bonitinho Pra vocês Poderem estar entendendo São projetos pro futuro Aí tá galera Então sem mais delongas Vamos tirar a cremalheira fora Olha lá Tiramos aí a cremalheira Tá E aí vamos lá Pra outro mito aí galera Vamos lá Que esse aqui é o É o vídeo dos mitos Vai ter o vídeo específico Disso daí Né Mas esse aqui é o vídeo dos mitos Então galera Apresento pra vocês aí Cremalheira Aqui ela tanto Entrou água E oxidou Quanto ela rodou Sem óleo Tá Então aqui ó Chegou a vermelhar Aí a região Onde o retentor Veda aqui ó Tá vendo Amarelado Tudo aqui ó Porque isso aqui Queimou O retentor Ele queimou aqui Porque o cara Andou com o carro Sem óleo Então A princípio Ele teve um problema Que foi a corrosão Deu o vazamento De óleo O nível do óleo Abaixou O carro Ficou sem óleo Ele andou com ela seca Com o volante duro E isso aqui Ficou esfregando O retentor aqui Esfregando Queimou isso aqui ó De tanta temperatura Que deu isso daqui Tá bom galera Agora vamos lá Vamos ir pra Pra parte dos mitos Então Provavelmente Essa caixa de direção O vazamento dela Era nessa ponta aqui ó No lado direito Né Quando o pessoal fala Ah boi Vazou no lado direito É Só que Curioso No início do vídeo Se vocês voltarem o vídeo aí E observar Eu passei a mão aqui Nessa coifa Que estava montada aqui Inclusive Se vocês olharem aí A coifa O estado da coifa Você vai ver que Essa coifa é do lado Do motorista lá Que estava com a abraçadeira Ela está todinha Cheia de óleo Não sei se dá pra vocês verem aí Está inundada de óleo aí E essa coifa aqui Ela é do lado do passageiro Olha lá Ela tem pouco óleo Né Ela tem pouco óleo Porém Ela estava com uma fita Então ela poderia estar escapando Esse óleo aqui Aí você Eu faço a pergunta Por que Então Se aqui danificou o retentor primeiro Isso aqui fica esfregando Vazou aqui Por que o óleo Estava todo do lado de cá Adriano Por que o meu vazamento Ele era do lado esquerdo Sendo que o maior defeito Está do lado direito Porque pessoal Isso daqui Ele é vazado Tá Tem um furinho aqui Vou mostrar pra vocês Aqui Tem um furo aqui Olha lá Tem um furo aqui galera Está vendo Tem um furo aqui Então o que acontece aqui Vamos lá pra caixa de novo Quando O vazamento Ele ocorre do lado de cá Que nem nesse caso aqui Ele ocorreu Ele enche essa coifa de óleo E aí Através do vão do braço axial Esse óleo Ele vem caminhando pra cá Gente Ele vem caminhando pra cá Caminhando pra cá E sai aqui Ele sai aqui Passa aqui por dentro da caixa E enche a outra coifa Se essa coifa Tiver menos presa Do que essa Do que a do outro lado No caso Ele vai apresentar O vazamento primeiro Desse lado aqui Então não tem como eu saber Aqui é evidente Que o defeito maior Era desse lado Mas o vazamento Era desse lado Então o que acontece Por que? Por conta disso daqui Vamos lá Estou jogando Beleza gente? Colocou o ar de um lado Aqui ó Como se fosse o óleo Olha lá ó Beleza? Então isso aqui é vazado Ou seja Como que a gente consegue Descobrir o lado De um vazamento? Não tem como Tá? Não tem como E aí de repente A pessoa fala pra mim Poderando Mas se tiver Colocasse a caixa antes Numa bancada de teste Removerse os braços Limpasse tudo direitinho Gente Essa caixa Como eu disse É uma caixa bem polêmica 90% das caixas Que eu desmonto Elas estão assim Muitas delas Estão assim Então o que que acontece A gente vai perder tempo De fazer um teste De limpar tudo Pra de repente A gente descobrir Que tá vazando aqui ó Ou que tá vazando aqui Pra que? Pra gente trocar Só essa bucha E aqui Continuar esfregando E depois de 15 dias O retentor Já não aguentar Então Nesse caso Tá? Nessa caixa Trocar só retentor Não resolve Tá? Cremaleira aqui já Né? Já deu PT aí galera Outro ponto Vamos lá Pô Adriano Tudo bem e tal Né? Porque a gente A gente Às vezes a gente Recebe uns haters aí Né cara? Então a gente tem que Como a gente é profissional Já tá há muitos anos No mercado aí Então a gente já vai Tentando tirar o maior Número de dúvida Porque a gente Às vezes acaba Ouvindo algumas besteiras aí Mas vamos lá Então aqui ó A gente tem outra vedação Estamos falando da cabeça Né? Olha lá Bem pequenininho A gente vai desmontar Vai aparecer melhor Pra vocês aí no vídeo E aí aqui embaixo Tem outro retentor Né? Já que a gente tá falando Só de retentor É aqui atrás aqui A gente vai desmontar Isso aqui agora Eu vou mostrar pra vocês Né? Então tudo bem Vamos pôr A caixa montada de novo Vamos lá Né? Vamos ter paciência aí Pra poder entender Exatamente o que que acontece Ah Adriano Mas você pode pôr a caixa No teste e tal Você ia ver Que o vazamento Ele é só desse lado E tal Tudo bem meus amigos Vamos lá Vamos de novo Mas Se essa corrosão aqui Ela estivesse aqui Vou pegar um eixo Pra vocês verem aí De Fox Idêntico a esse daí Tá? Vou pegar o eixo aí Pra vocês verem O eixo idêntico De um outro carro aí Tá? Ó Esse caso aqui Pra vocês verem Que é o mesmo eixo aí Ó Tá vendo? Mesma coisinha Mesmo número de dentes Chaveta Igualzinho Isso aqui é de um outro polo Né? Ou de um outro Fox aí Esse aqui ó Ó o que que aconteceu aí A corrosão comeu ele Do lado esquerdo Né? Ela comeu aqui Do lado esquerdo Né? Então esse carro aqui Ele com certeza vazou por aqui O óleo O óleo caminhou E foi embora pra lá Né? Mas esse aqui Vamos supor que isso aqui Tivesse bom dos dois lados E ainda tá vazando Como que eu vou saber Se ele tá vazando aqui Através de um teste Não tem como, tá? Como que eu vou saber Se tá vazando aqui Ou se tá vazando aqui, ó Porque no momento Que eu ponho a caixa no teste O fluido ele pode sair daqui E cair aqui dentro também Ele pode cair aqui dentro Dessa parte que não pode ter óleo Então ele vai sair aqui Na cremalheira Então a gente não tem como definir isso daqui, ó Ao menos que a gente tivesse um raio X Pra descobrir Se o vazamento é aqui Ou é aqui Então o que acontece? Vazou pra cá Pode ser aqui Ou pode ser aqui Ou pode ser aqui Né? Porque o óleo passa por dentro Então resumindo, pessoal Vazamento é muito complicado, tá? Tem que desmontar o componente inteiro Pra gente não falar besteira Pro cliente aí, né? Nem mecânico E nem o cliente também A gente recebe bastante visita Aí o cliente fala Que tá vazando de um lado Tá vazando do outro E aí a gente tenta Tá explicando aí Pra tá tirando essa dúvida Depois vou fazer um vídeo específico Com uma caixa cortada aqui Mostrando o retentor Tudo direitinho pra vocês aí Pra vocês pegarem a visão Do negócio aí Tá? É... Pra gente meio que tentar Dar uma terminada Nessa parte de baixo A gente vai sacar o retentor Que fica lá dentro agora, ó Lá dentro tem um retentor aí Vamos ver se vocês vão conseguir ver Lá dentro lá Vamos tentar aí É... De uma melhor forma aí Né? Chegar lá nesse retentor aí Dá pra ver aí, irmão? Vamos ver se chega aí Se não chegar A gente vai dar um pausezinho aí Vou dar uma limpadinha melhor lá Pra vocês poderem estar vendo Aí, galera Então vai dar pra ver mais ou menos, tá, gente? Olha lá O retentor que tá lá dentro, lá, ó Lá dentro Então vou tá sacando ele aí Pra vocês verem, tá bom? Aí, galera É o seguinte Vamos lá Tá? Vou fazer de duas formas aqui Né? É... O pessoal tem elogiado aí Gostado dos nossos vídeos Apesar de fazer um tempo Que a gente não coloca Porque... Aqui a gente é uma empresa Especializada A gente tem ferramental Pra tá desmontando Pra tá sacando Só que... A gente também tem algumas outras formas De fazer isso daí, né? A gente tem um jeito Às vezes não tão convencional É... De se fazer Então, a princípio O que nós vamos fazer? Nós vamos sacar esse daqui Com a ferramenta Que a gente usa aí, tá, galera? Quem quiser saber aí, ó Fabricante Da ferramenta É a APC Tá? Tem um site aí Que vende essa ferramenta Vou tá colocando pra vocês Aqui em cima aqui, ó O... 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 A ferramenta pra direção hidráulica Que vocês vão tá vendo aí Esse... Esse sacador aqui, tá? Sacador facilita muito a vida Faz bastante tempo Que a gente tem esse sacador Tá? Porque basicamente Pra quem tá começando aí Ou... Ou até quem tem, né? A curiosidade Por isso que é um serviço complicado Às vezes de você tentar fazer em casa Tá? Eu recomendo aí realmente Que vou, né? Quem... Quem for cliente aí Tiver acompanhando a gente aí Que assista... É... Desculpa Quem tiver acompanhando a gente aí Que procure aí Né? Um profissional realmente Pra tá reparando Até mesmo por uma questão Dessa daqui Que eu mostrei pra vocês aí Da cremalheira Porque... Né? Você vai ter que tá comprando Uma cremalheira aí Pra montar E... E aí você pode tá tendo Uma dor de cabeça Então vamos lá, né galera Aqui... Bom Acho que eu já até alonguei demais A ferramenta Basicamente O que que essa ferramenta faz? É... Vou pegar aqui Um retentor qualquer aqui Ó Pra vocês entenderem A gente vai entrar Com essa ferramenta lá dentro Lá ó Ela vai passar aqui E aí a gente vai É... É... O que que ela vai fazer? Ela vai puxar aqui ó Ela vai laçar o retentor Ó Tá vendo? Mais ou menos né A gente tem uma manha aí Pra passar o retentor E apoiar Ela vai fazer Isso aqui ó Ela vai abrir Um pouquinho difícil aqui Porque Ela é pesada Basicamente é isso aqui pessoal Ela vai abrir E vai laçar O retentor E aí a gente vai Puxar ele Por meio desse movimento aqui ó Tá bom? Então É isso aí ó Então vou lá Pra dentro da caixa Vou lá Vou procurar lá O retentor ó Já achei ele Vou dar um puxão aqui ó Bem fácil de usar Essa ferramenta Tá galera ó Apoiei aqui Pode ser que as vezes Não dá certo Na primeira tá O ideal O ideal É você olhar aqui Colocar uma lanterna Visualizar onde está pegando Tudo e tal Nós aqui Pela experiência A gente faz isso aqui Toda hora Cinco, seis vezes por dia Então a gente já tem já um A gente meio que tem um feeling A gente sente aqui A ferramenta O peso Então a gente já sabe que Provavelmente Aqui está na posição certa Então vamos lá A gente vai começar a puxar Eu já venho eliminando Todas as folguinhas Vamos ver se vai dar certo Geralmente quando está gravando O vídeo dá errado É só pra contradizer a gente Mas vamos lá Porque a oficina Gente Mecânica Ela é assim Quando a gente acha Que a gente está sabendo tudo Vem a própria situação E mostra pra gente Que ele não sabe nada Entendeu Vamos lá Aí galera Vamos virando aqui A princípio A princípio Está dando certo Vamos ver aqui Eu poderia ir girando Isso aqui Até o final Girando aqui Com tudo E vir trazendo o retentor Esse retentor aqui É um retentor Que ele entra bem pesado Do início ao fim Mas aqui Eu já vou puxar Beleza galera Show de bola No lugar certinho Na cava lá Do jeitinho que eu expliquei Pra vocês Sem agredir A carcaça Da caixa Sem agredir A carcaça Da caixa Então está aí Assunto de hoje O tal Do retentor Do Golgi Da linha Da linha do Fox Então vamos lá Qual o retentor Que a gente vai trocar Quando alguém Perguntar pra você Resolve o problema Ah eu trouxe o carro Aqui no Adriano Pra trocar o retentor Qual o retentor Que a gente vai trocar Que vai resolver O seu problema Ou não vai resolver Pra trocar o retentor A gente tem que Fazer todo esse processo Limpar a caixa Torcer pra estar bom Se não tiver bom Tem que colocar outro Então na verdade Não é um procedimento Simples Tá galera Ó Vai pra caixinha lá também A gente vai estar analisando depois Vamos deixar a ferramenta De lado aqui Tá É Eu Dei um spoiler Pra vocês De que eu ia Mostrar de um jeito Diferente Pra tirar isso aqui Tá Porque essa ferramenta É uma ferramenta cara É Realmente Se você for precisar Fazer esse serviço Uma vez É Às vezes De repente Fica muito caro Você comprar a ferramenta A melhor você comprar Uma caixa de direção nova Né Vou mostrar pra vocês Vamos ver se vai aparecer O tubo lá Sem o retentor Tá Então Basicamente aí A gente A gente Já tá Num processo Final aí De desmontagem Da parte Da carcaça Tá A único componente Que tá aqui na carcaça É um rolamento Lá no fundo Ó Vocês vão ver aí Um rolamentinho De agulha Tá vendo Que ele ainda está Na carcaça Tá Esse rolamento aí Também Em muitos dos casos Tem que ser substituído Vou colocar a carcaça Que vou pegar Um rolamento Pra vocês verem Tá Pegar um rolamento Original Original aí Né Pra nossa sorte Aí A G-Tec de Coil Aí Ela Ela possibilita Pra gente estar comprando Peças originais Aí o que é ótimo Esse é o rolamento Que vai lá dentro Tá pessoal Esse aqui é o rolamentinho De agulha Que vai lá pra dentro Lá da caixa Lá Vou virar aqui Tem até um logo Lá da Coil E tal Bonitinho Beleza Vou deixar aí pra vocês Também Vou deixar aqui pra vocês Também Um site Onde vocês podem estar Encontrando esse rolamento Tá Pra estar substituindo Ali Recomendo colocar O original Coil Né Que é o fabricante Da caixa de direção Né Esse é um outro assunto Que a gente vai ter aí É Que Vai ser citado Bastante aí Que é com relação A qualidade de peças Aí Tá galera Então vamos lá Né Eu dei um spoiler Vou tentar fazer Tá Já é uma coisa Essa caixa também Está com retentor aqui Tá Isso aqui é uma carcaça Nossa aí Ela está com retentor Ainda aí A gente Começou a desmontar Ela numa outra Possibilidade O rolamento Está ali Está todo estourado Também Já vai ter que ser sacado Esse rolamento Depois a gente vai mostrar Como que saca Esse rolamento Tem empresa Já chegou com a direção Pra mim Que o cara fura Isso aqui Acaba com a carcaça Da caixa Dá porrada A gente vai mostrar Como que a gente Tira isso aqui Sem estragar Tá gente Porque é muito importante A direção Ela vem aqui Pra gente arrumar E não pra estragar Então Vamos lá Faz muito tempo Que eu não faço Tá pessoal Bastante tempo Vamos ver se eu ainda Ainda sou aquele cara De uns 6, 7 anos atrás Que as vezes a gente Perde um pouquinho Da prática O que que eu vou fazer Eu vou tirar Esse retentor daqui Sem a ferramenta Tá Biso quente mesmo Pra vocês Aí Vamos lá Prender aqui Tá Já é um É uma coisa Eu guardo Tá Minhas primeiras Ferramentas Com muito carinho É com muito carinho Que foi Coisas assim Do início Da minha carreira Tá Vocês verem É uma chave De fenda Tá Uma chave de fenda Que quebrou Porcas A gente põe aqui Pra poder ter apoio E tal E aí A gente Se virou Por uma época Né Porque todo começo É difícil A gente se virou É Com esse tipo De recurso Com esse tipo De ferramenta Mas eu não Recomendo Tá gente É O que eu vou fazer Aqui é uma coisa Bem arriscada É Se você tiver A coragem De fazer Você tem que ter Bastante culhão É Pra não nonificar Já estraguei Caixa Já estraguei Carcaça É Fazendo isso Tá Porque realmente A gente não tinha O recurso Pra estar comprando A ferramenta A princípio E aí A curiosidade A vontade Às vezes Ela acaba Atrapalhando Um pouco A gente Aí Tá bom Mas Sem mais delongas Né Vamos lá Queria mostrar Pra vocês A pontinha Da ferramenta Não sei se vai Aparecer Pra vocês Um lado Ela tem um Mini degrauzinho O outro lado E ela é Totalmente redonda Tá Em todos os sentidos Aqui ela foi Arredondada Com o maior carinho Pra isso aqui Não pode ter ponta De jeito nenhum Tá galera Então vamos lá Vamos ver se vai dar certo Muitos anos Que eu não faço isso aqui Né Vamos ver aí E aí vai ser ao vivo Se não der certo Vai ser ao vivo também Então aqui ó Já vou arrumar uma chave Depois que eu tirar aí Todo mundo vai entender Qual que foi a técnica Utilizada aí Pra Pra estar removendo Pra estar removendo Isso daí Eu já escolhi logo Essa do Gol Que já é uma quebrabeza Pra caramba De tirar Com essa ferramenta Que eu inventei Que eu já sofri muito Que é pra ver Se eu tô bom ainda Entendeu E a do De outros carros Talvez seja um pouco Mais fácil Então eu vou colocar Isso aqui lá Vou colocar isso aqui lá Galera Vou achar um ponto De apoio aqui Tentar prender um pouco mais Aqui Apertar Deixa eu achar A gente tem que Encontrar de fato Um Um ponto de apoio Ali certinho Tá Pra tentar não ficar Batendo muito Porque Quanto mais você bate Mais risco você corre De estragar Então é tudo isso aí Galera Acho que eu já consegui Encaixar lá Como eu falei Tem que ter firmeza Vontade Coragem E não pode ter medo Tá Bom Vamos ver se deu certo Deixa eu pegar Uma lâmpada aqui Que eu mesmo quero ver Se deu certo Ó galera Deu mais ou menos certo Não sei se vocês vão Conseguir ver lá Mas eu vou tirar ele aí Eu tirando Vai ficar mais fácil Pra vocês estarem vendo aí Tá bom Vamos ver se eu vou conseguir Tirar agora de primeira Vai dar bastante trabalho Geralmente dá trabalho Pra caramba isso aqui Quando é feito Dessa forma É Procedimento Arriscado Tá Como eu falei Não recomendo Aí agora Eu vou usar Uma outra ferramenta Antiga também Que eu tenho um certo carinho Essa eu uso até hoje Não pra isso Tá Pra uma outra coisa Também Beleza Olha lá Tem uma pontinha Que basicamente Agora O que a gente vai fazer Eu vou colocar lá Pelo outro lado E vou tentar Empurrar O retentor Certo Eu vou colocar Entre a carcaça Aqui ó E vou tentar Empurrar O retentor Essa é a ideia Tá pessoal Vamos ver se vai dar certo Porque as coisas aqui É Não é fantástico O mundo de bob não Às vezes o negócio Dá errado pra caramba Também Tá Então vamos lá Vamos apoiar aqui A carcaça De uma outra maneira Pra que não vai ficar Um pouco mais fácil Né Como eu disse Tem que olhar Né Aí ó Duas pancadas Tá Não é sempre Que sai assim É A gente já pegou Coisa aí Que a gente sofreu Pra caramba Pra tirar O retentor Já tá fora lá É Vou pegar Um pescador Aqui Vou fazer Tirar Ao vivo Pra vocês Aí Tá bom Ó Vamos pescar O bichinho Lá E vamos trazer Ele pra fora Vem cá Filha da manchinha Aí galera Ó Saindo o carinha Aí ó Pesquei Ele aí Pra vocês Aí Tá Beleza Beleza Então Basicamente O que que eu fiz Aqui ó É Mais uma vez Vou repetir isso Pra vocês Tá É Pro cara fazer Isso daqui O cara Tem que ter Uma certa coragem Tem que estar Disposto a ter que Pagar uma carcaça Dessa pro cliente Né É Quando ele tem Consciência Tá Porque tem gente Que não tem Consciência Então Estraga Aí ele fala Pro cliente Ó Sua carcaça Tá com problema Então na verdade A gente tem que estar Sempre trabalhando Na linha da verdade Na linha da honestidade Que vocês não tem Nada a perder Tá gente Então vamos lá Ó O que basicamente Foi feito ali Nesse procedimento Aqui que eu fiz Tá Isso aqui serve Pra outras carcaças Como eu disse Mais uma vez Não recomendo Você tem que ter Bastante colhão É perigoso Isso aqui é asco Mas tem carcaça Que é alumínio Relou a chave ali Fez uma marca Você pode ter Um desequilíbrio De pressão Você pode danificar O retentor Pode não vedar Mas você pode perder Uma caixa Por causa De um procedimento Desse Então é um negócio Bem perigoso Tá Então basicamente O que eu fiz Eu coloquei Essa chave Lá dentro Lá gente E eu bati Exatamente Aqui Exatamente Aqui Nesse lugar Onde eu bati Que é aqui Então eu bati Aqui E enfiei Essa chave Aqui Tá vendo Que essa borracha Do próprio Retentor Ela não permitiu Que a chave Tivesse contato Com a carcaça Tá Ou seja Você tem que ser Bem bom de mira Mesmo Tá vendo Só tem uma chance De você acertar A própria borracha E aí eu torci Essa chave Assim Eu torci Essa chave Lá dentro Por isso que eu botei A ferramenta No cabo E torci Essa chave No momento Que eu torci Eu amassei A parte metálica Do retentor Eu enfraqueci O retentor Então eu tirei A pressão Que ele aplica Nas paredes Da carcaça E aí Depois que eu tirei Essa pressão Eu vim lá Com a outra ferramenta Ali Que é parecido Com isso Mais ou menos E aí eu vim Com a ferramenta Lá E coloquei Ela aqui atrás Aqui ó Né Que aí ela forma Um biquinho Fica quadrado Aumenta a sua área De contato Que lá você não vai Ter muito espaço Eu coloquei ela Aqui atrás Aqui ó E fui dando As pancadinhas Dei duas pancadas E remover E removi o retentor Tá gente Mais uma vez Procedimento Perigoso Tá Pode danificar A carcaça Pode dar um certo Tipo de problema Então Enfim Mas está provado Aí pra vocês Que tem como Tirar isso aqui Sem a ferramenta Específica Tá Com bastante risco Mas tem como Então vamos Tirar essa carcaça Daqui Que não é a carcaça Essa aqui foi só Pra demonstrar O teste do retentor Deixar aqui separado Vamos voltar Pra carcaça Aqui do carro Vou botar ela Na caixinha Depois a gente Vai tirar esse rolamento Tá Depois Né Porque isso aqui É uma coisa Mais trabalhosa De repente Eu ponho até Em outro vídeo Porque esse negócio É um pouco embaçado Tá galera Então vamos lá Cremaleira dele Foi pra lá Essa cremaleira Que é a cremaleira De ilustração Já está fora Vamos separar Tchau Tchau